Música Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela, libera ela Atrasando os planos do casório do cachorro Do neném com a cara dela, libera ela Cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela, libera ela Atrasando os planos do casório do cachorro Do amor da vida dela, libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Ava punitiva Ava punitiva nacional Quero coisa? Aplausos 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 Foi por pouco, podia ser diferente Sabe que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia, só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando o meu data acaba, você se esmolava Quando você queria, eu sempre descontava Naquele dia, você falou que ia ligar E não vivo, naquele dia quase às erras do amor Quase que rolou o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E com pena a verdade ficou pra depois Quase, valeu Quase que rolou o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E com pena a verdade ficou pra depois Quase, coloca a mãozinha pra cima Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quase, foi como um dia ser diferente Mas o dia nas histórias teve um final feliz Mas não entendia só de mim Até que a gente mais não deve se gostar Quando eu tento acabar você Quando você queria eu sempre te contava Naquele dia Você falou que a realidade não ligou Naquele dia quase às erras do amor Quase que rolou o sentimento Quase que rolou o sentimento Quase que rolou o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ué! Alegada, quase que volou um sentimento Com o seu calor, os pedidos no tempo Se eu ver na verdade vou pra depois Quase, vamos Alegada, quase que volou um sentimento Com o seu calor, os pedidos no tempo Se eu ver na verdade vou pra depois Quase, vamos